Olha que coisa linda, 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 deixa eu puxar para a cama para vocês verem, olha que coisa bonita, muito linda, as caças, tudo bonita, tudo bem, bonitinha, para vocês verem, esquentando o sol, aí junto com os bois, que coisa linda, um abraço a cada um de vocês, nós estamos aqui mostrando tudo para vocês, olha, olha vocês verem, coisa bonita, olha, muito bonita a caça, olha vocês verem, olha que bonito, olha que lindo, olha que lindo, eita que coisa linda, olha, foram lá para a lagoa, que bonito, eu só tenho a agradecer por essa maravilha, que Deus dá, olha aqui, olha ali, olha lá, olha lá, eita que bonito, para vocês verem que está na cidade, para vocês verem que está no meio do mundo, veja aí que coisa linda, tempo frio, frio, aí nós até agradecer, obrigado a todos, inscreva no canal de que aliança, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos, faça parte desse canal, que Deus abençoa todos, muito amor, muito amor, muita paz, nesse dia tão especial, nesse dia tão maravilhoso, muito vento, ventando bastante, e a gente está memorando, frio o tempo, nós estamos no inverno do mês de setembro, agosto foi verão, setembro agora é inverno, e é tudo ao contrário, mas Deus sabe de todas as coisas, e a gente só tem a agradecer por tudo que Deus faz em nossa vida, é bom demais servir a Jesus, vivo porque Ele sim, que vai levar nós até o nosso Deus, nosso Pai, é bom demais ser feliz, bom dia, boa tarde já, para todos, muito amor, bom pedir o calibre, muito obrigado a todos.